Fala galera, Arthur aqui e sejam muito bem-vindos à série de vídeos sobre DeFi. Já aproveita e te inscreve no canal para ser notificado dos próximos vídeos que estão por vir. E se esse vídeo ao final te agregar de alguma forma, já deixa o seu like, compartilhe e chega de enrolação, bora lá para o vídeo. Categoria de DeFi, stablecoins. Os preços das criptomoedas são conhecidos por serem altamente voláteis e também é comum que as criptomoedas tenham oscilações intradiárias de mais de 10%. Então, para mitigar essa volatilidade, foram criadas as stablecoins atreladas a outros ativos estáveis, como o dólar americano, por exemplo. O Tether, chamado também de USDT, foi uma das primeiras stablecoins centralizadas a serem introduzidas. Cada USDT é supostamente lastreado em um dólar na conta bancária do emissor. Então, a empresa que emitiu, que ela emite o Tether, supostamente ela tem, cada Tether emitido, ela tem um dólar de lastro na conta bancária dela. Mas isso é caso também de nós conversarmos adiante. No entanto, há uma grande desvantagem do Tether, que é que os usuários precisam confiar que as reservas de dólar são totalmente garantidas e realmente elas existem. Então, não há uma certeza absoluta se esse Tether, se existem essas garantias, esse lastro real na conta do emissor. Para isso, o ideal é que sejam feitas auditorias nessa empresa, auditorias empresariais, para confirmar se esse Tether, se esse USDT, ele realmente é lastreado como dizem. As stablecoins descentralizadas visam resolver esse problema de confiança. Elas também, elas são criadas por meio de um método onde o valor de garantia em criptomoedas, ele é maior que o volume de stablecoins emitido. As operações ocorrem em plataformas descentralizadas e a governança é feita por organizações autônomas descentralizadas, as DAOs. Qualquer um pode auditar publicamente as suas reservas, ou seja, porque a blockchain, todas as transições são abertas, registradas na blockchain, como já comentamos. Então, é totalmente aberto para qualquer um verificar. Embora as stablecoins não sejam aplicativos financeiros em si, elas são essenciais para tornar os aplicativos DeFi mais acessíveis a todos, com uma reserva estável de valor. E nós temos, então, como exemplo da stablecoin emitida de forma descentralizada, a DAI. Ela é emitida, então, pelo MakerDAO, pela plataforma MakerDAO. Ela é uma criptomoeda stablecoin que visa manter o seu valor mais próximo possível do dólar americano, por meio de um sistema automatizado de contratos inteligentes na blockchain da Ethereum. O DAI é mantido regulado pela MakerDAO e é uma organização autônoma descentralizada, composta pelos proprietários e seu token de governança, o MKR. Então, é o token de governança do MakerDAO, que dá poder aos usuários a fazerem as votações sobre a plataforma, os próximos passos da plataforma, que podem votar em alterações de determinados parâmetros em seus contratos inteligentes para garantir a estabilidade do DAI. Juntos, o DAI e a MakerDAO, eles são considerados os primeiros exemplos de finanças descentralizadas a receber adoção significativa. O DAI, ele é criado a partir de um processo de empréstimo e reembolso com garantia excessiva, facilitado pelos contratos inteligentes da MakerDAO, na forma de um aplicativo descentralizado. Então, preste bem atenção agora, como que funciona a emissão do DAI. Então, os usuários depositam o Ether ou a Ethereum ou outras criptomoedas que a MakerDAO aceita como garantia na plataforma. E fazendo esse depósito em Ethereum, eles podem fazer empréstimos contra o valor de seus depósitos a receber DAI. Eles recebem DAI como podem fazer empréstimos em DAI com esses depósitos, por exemplo, em Ethereum. O índice de garantia para o Ether está atualmente definido em 150%. Ou seja, em outras palavras, depositar 150 dólares de Ether permite que se tome emprestado até 100 DAI. Ou seja, aproximadamente o valor equivalente a 100 dólares. Então, se o valor de garantia cair abaixo dessa proporção, ou seja, se o valor da Ethereum cair, o empréstimo pode ser liquidado automaticamente pelos contratos inteligentes. Por outro lado, se o valor aumentar, mais DAI podem ser tomados de empréstimo. Consequentemente, ao reembolsar o empréstimo e seus juros acumulados, o DAI é devolvido automaticamente e automaticamente destruído e a garantia fica disponível para saque. Quando a pessoa que tomou o emprestado, o DAI, ela devolve, os juros são distribuídos entre o emprestador e a plataforma. E aí a plataforma pega aquele DAI que ela recebeu de juros e ela faz a queima daquele DAI. Dessa forma, pode-se dizer que o valor em dólar do DAI é lastreado pelo valor em dólar do dólar americano, como garantia subjacente mantida pelos contratos inteligentes da MakerDAO. Ao controlar os tipos de garantias aceitas, as taxas de garantia, as taxas de juros para emprestar ou armazenar o DAI, a MakerDAO é capaz de controlar a quantidade de DAI em circulação, portanto seu valor. O poder de propor e implementar alterações em tais variações é concedido por meio de código aos detentores do token MKR. E os proprietários do token de governança podem voltar das modificações, como a gente tinha comentado, propostas, em proporção igual à quantidade de token que possuem. O token MKR também serve como investimento no sistema MakerDAO. Os juros adicionais que os mutuários pagam, além do principal do empréstimo, eles são usados para comprar tokens MKR do mercado e queimá-los, ou seja, destruir, tirar permanentemente de circulação. É o que eu tinha falado. Então, a plataforma, os juros que é recebido por esse empréstimo, ele é distribuído entre o emprestador e um pouquinho para a plataforma. Aí a plataforma pega esses DAIs que são recebidos, ela compra o token MKR, que é o token de governança da plataforma, e ela queima esse MKR. Ou seja, queimando esse MKR, o que acontece? É a deflação. Porque quando se faz a queima desse token, vai ter menos tokens MKR no mercado, consequentemente, se a demanda continua igual, por exemplo, a oferta diminui e a demanda continua igual. O que acontece? Esse token tende a se valorizar. Esse é um mecanismo que visa tornar o MKR deflacionário em correlação com as receitas dos empréstimos DAI. Então, está aí a forma como funciona uma plataforma de empréstimos que também emite stablecoins.